Se liga, rapaziada. Homem não assume relacionamento com mulheres que não são padrão. Eu sei do que eu tô falando. Porque eles até podem ficar com mulheres que não têm aquele corpo padronizado, que são mãe solo, que não têm uma classe social alta, que é pobre. Eles tratam bem, eles tratam que nem princesas, eles prometem horrores. Só que na hora de assumir um relacionamento, eles só vão assumir um relacionamento com mulheres que são esteticamente padronizadas, conforme a sociedade ela tá impondo nos dias atuais. E mulheres de classe social alta. Eu sei o que eu tô falando, porque eu tô passando por isso. Porque ele me prometiu horrores, falava que ele tava muito feliz comigo. E que ele me amava, mas na primeira oportunidade que ele teve, ele me abandonou. E os homens, eles são mentirosos. A gente não pode confiar no que eles falam. Homem não... Pois é, né, moça? Exatamente. Homem é mentiroso, não pode confiar em homem. Quando é que você descobriu isso? O cara se tratava como princesa, prometia mundos e fundos. Assim, do nada, sem a gente conhecer. Você achou mesmo que um homem bom desse estaria dando sopa pra você? Ele era o seu príncipe encantado. Agora, vamos por partes. Homens não assumem mulheres que não são fora do padrão, são mães solo, não querem que são de classe social baixa, que não tem corpos lindos, não sei o quê. Calma, vamos lá, vamos com calma. Primeiramente, um pedreiro você não quer, né? O comentário aqui disse tudo. O pedreiro ela não quer. O cara que você tá querendo pegar é um pedreiro? Você acha que o pedreiro ele não quer só ter alguém ali pra, tipo, pô, depois de um dia de trampo, ele tomar um banho, bater aquele rango, pá, vem cá meu amor, não sei o quê, filhote aqui, toma um chocolatinho, mais tarde tá daquele jeito, dá uma desestressada, acabou. É ou não é? Quer ou não quer uma coisa dessa? Enfim, agora, quando você tem filho, você vai ter mais dificuldade, porque simplesmente pelo fato de você ter filho, o homem não vai ser prioridade da sua vida. Isso significa também que ele vai ter que investir os recursos dele, o dinheiro dele, o tempo dele, em um filho que não é dele. E é via de regra esse o pensamento do homem. Ele quer investir, é difícil ganhar dinheiro, é difícil você ter recursos, e ele quer investir isso naquilo que é dele, na prole dele. Ele vai fazer isso no filho de alguém? Pois é. Quando você tem filho, então, você tem esse negócio que é biologicamente orientado para o homem. Existe uma questão neural aí, existe uma questão evolutiva. Se a gente for analisar profundamente a consciência masculina, é assim que o homem pensa. Ah, mas eu conheço fulano que é um ótimo pai. Sim, porque ele gosta de criança. Sim, cara. É porque no caso dele, isso daí não seria um problema, porque ele tem muitos recursos, e às vezes, quando o recurso é mais, assim, abastado, ele pode, tranquilamente, não ver isso como um problema. Mas via de regra, os homens enxergam que aquela mulher já tem um histórico, já tem todo o fardo de um outro relacionamento, e também isso é marcado pela criança. Diferente de quando você não tem um filho, você pode realmente terminar ali. Aquele relacionamento que ela teve vai acompanhar durante toda a relação. Sabe por quê? Porque ela tem um filho. E assim vai. Mas, eu volto a dizer, tipo, a pior questão não são as mulheres que têm filhos. São as mulheres que não têm filhos que são as carreiristas. Essas são as piores. Essas daí, elas não têm um filho, mas também não vão te fazer, não vão te dar prioridade em nada, porque a vida delas é para outra coisa. Entendeu? E você vai estar sempre em segundo plano, mesmo ela não tendo um filho. Ponto. Falei. Como eu falei, você tem que parar de criticar a mulher que tem filho para bater nas mulheres que são as carreiristas. É isso aí. Continuando. Então, homem não assume mulher padrão. Sabe por que o homem não assume mulher fora do padrão? Se você não for padrão mulher, você não vai ter um relacionamento. Porque o cara que você quer é o cara padrão. Entendeu? Então, assim, gordo fica com gorda. Atleta fica com atleta. Gente rica fica com gente rica. E é assim, cara. O mundo é assim. Entendeu? Você não pode esperar que as pessoas queiram trazer você para uma outra realidade somente porque sim, através do relacionamento. Como eu falei, um pedreiro, ela não quer um pedreiro. Simples assim. Ela quer a vidinha de ter um fogão, uma geladeira, uma pia cheia de louça e uns molequinhos, uns bacuri para cuidar e o cara lá trampando. Entendeu? Segunda, sexta, no sol. Chegando em casa lá, meio destruído. Uma vida comum, sem luxo, sem ter que ter viagem no final de semana, no feriado. Sem ter que planejar coisas porque vai ser só isso mesmo. O dinheiro está sempre curto. Você quer? Isso daí não quer. Se você não quer, os caras padrão vão fazer isso com você. Você vai ter que decidir em que lado você vai jogar. Do lado do que aceita a sua realidade ou do lado que, como eu falei, se você quer algo melhor, vai ter que ir atrás. E aí, quando você vai atrás, é difícil mesmo. Se você é mãe sola, é mais difícil ainda. Passou dos 30, é mais difícil ainda. Entra na fila aí, ó. Daiane dos Santos já está lá, ó. Você não entra na fila atrás do homem perfeito. Ai, ai, ai. Pois é, gente. É isso aí. Simples. Namorem homens de sua classe social. Pois é, gente. Quando ela falou que classe social é elevada, eu falei, não. Pera aí, gente. Ela está falando assim como se o cara fosse... Classe média e ela favelada, né? Tipo assim, o cara pensou... A ponto da classe social ser um problema para um homem pegar uma mulher e assumir, cara, é muito difícil. Só se, mano, alguma coisa não bateu, porque, mano, o cara já tem uma grana e a mulher, tipo, ia vir com nada. E aí o cara, tipo, pensou, não. Posso conquistar uma coisa diferente. Sei lá. Mas é basicamente isso. É mais a questão da estética e o filho mesmo. Se você assistiu até aqui é porque você está do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Headcast aqui no YouTube.